Olá, boa tarde! Você vai ver no SBT News desta sexta-feira, São Joaquim, o maior produtor de maçã do país, se prepara para mais uma safra. A expectativa é de colher cerca de 400 mil toneladas da fruta. E ainda, uma criança de 5 anos morre após ser picada por uma aranha no sul do estado. Tem também o comentário de Luiz Carlos Prates, a previsão do tempo para o final de semana. Essas e outras informações, às 7h15 aqui no SBT News. Eu espero por você. Até lá!